Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Que hebra! Puga, você tá bem com a casinha? Eu vou pegar a tática Eu vou entrar na casinha Olha Eu peguei dois Eu peguei dois Matei um Matei, matei Tocou, tocou, tocou O cara pegou, pegou a arma Ah, o cara pegou bagulho aqui em cima Quem acertou? Matei outro, matei outro Você matou na Natal? Não, a Natal tá aqui em cima Não, mas tem outro na Natal Tá na vida, na vida Morreu, morreu Nice, Funga O Tommy Batei outro Nice, Thomas Nice, isso é muito bom Matei três, sim Não, não, tem mais Mais um Nossa, tá aqui, tá aqui É de 12 Tô picaretando, tô picaretando Botei um coin na box dele Desceu, tá sem mess Desceu Vinte Botei Cadê o cara? Tá no raio, tá no raio Vou morrer mano, que porra de pulo pulo foi esse Na vida Na vida, matei Pula pulo dele, carai Mano, alguém tem bala de shotgun aí? Não, esse aqui tá com quatro bala Não tem bala de nada, tô chegando Matei um 106 Matei os dois Caraca, Thomas É muito bom Soi da minha Cara Eles rebutaram, rebutaram Faz pouco tempo E a dos grappler Fizeram um botzinho Eles tá dentro do coisa mano Vem, vamo no cofre É, vamo no cofre Ali, 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 ó Tá ali Tô saindo, tô saindo do lado de fora Já saiu, saiu, saiu Dei vinte e nove Dei vinte e nove em um Usa o pad, usa o pad Storei tem que ter uma vida Beleza Não consegue dar o pad Matei um Tá Luta, luta, luta Storei 26 a vida do que voou Tá Foda Vamo usar o pad, vamo usar o pad Vem Ele foi lá pro O Ué, tem um aqui ainda Onde é que é o O? Onde é que é o O? É É Eu tenho dois pads Eu tenho dois pads Para aqui em cima então Vem Onde eles foram, onde eles foram Onde eles foram Onde eles foram Onde eles foram Sabe onde é que ele deve tá? Deve tá aqui nesse Nesse Vamo lá, vamo lá Vamo lá É a mesma esquina que nós matou É a mesma esquina que nós matou Vamo, vamo Que isso? Ele travou Ele travou Alô? Travei Ai merda Ai merda Mas meu ultlag Tá aberto, mano Tá, eu te tamo aí Meu ultlag tava aberto E deu isso, ó Estourei 121 Estourei os dois Eu vou matar esses bots Nice, Thomas Cê viu esses barulhos de jump? Aham Eu acho que tem outro trio chegando, Tommy A gente ouviu um barulho de jump muito louco aqui, mano Tá Ah, o cara do greve, mano Eu vou matar o cara do greve Fica um na vida Boa 20 na vida 20 na vida Só vai, Tom Vou matar o moleque que ficou um aqui, Mojo Ficou um aqui, Mojo Tá aqui embaixo Acho que tá em cone, hein Sei lá, mano Não Não sei Matei Tá aqui, tá aqui Eu vou bugar, Mojo Ô Tommy, o outro voo Eu vou Comigo, comigo Comigo Olha onde eu tô Olha até onde eu fui Mano, tem dois jump colocados aqui Que porra é Eu coloquei os dois Eu quero um greve, mano Ó, Linha Cara ali Cara ali, vem Eu quero dar o greve pra um de vocês, mano Alguém tem bala de rocket aí Eu não Não Eu Eu Fica com isso aqui que eu não quero Fica com isso aqui que eu não quero oh cachorro cachorro alô alô ioi oi 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 um deles um mateu que cresceu o deles mateu que cresceu o deles volta aí vem vem aí vem vem vai aí do abelhinho até o que na show mateu que cresceu velho deixa eu não tá revivendo lá tá revivendo lá tá revivendo porra ai mano olha o jeito que eles eles estão usando pulo pulo e são retardado eu fui de cura de vida alguém tem eu pego aqui nossa te amo tá revivendo na minha frente aqui na vida na vida eu tô com 200 aqui no maluco de novo matei matei dois mortos eu tô tentando voltar e não tá dando o cara que não morre puga nem precisa usar o bagulho então mano tem pamp dourada pra você eu peguei outro troco jump tem jump tem jump tem eu tenho eu tô com zero vale eu tô aqui na frente um ninja na casa tá aí no raio já tá aqui mano 80 dei 100 nele matei eu tô no raio descendo 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 de seu treino na casa ele tá na vida tô sem bala matei dentro da casa sacode 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 eu matei um já já matei um velho sacode sacode dois na verdade ela tá ressando tá ressando tá ressando pode deixar tem certa descendo 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 de cinco anos que não é consigo mais nada airborne, um que eu comendo de uma grande 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 depois de um jogo sempre que eu conto é o enganismo, imaginando um pouco o jogo é um jogo que não é o jogo mas dá um jogo por super, você pode usar um jogo de nesse jogo, né? tudo mais difícil, assim você pode me arrumar os jogos que eles falam eu não sei por que eu falo em inglês, né? ai ai eu peido ele é de outro time mano não vai precisar não que ele tava dando tiro nele tem uma sirene vindo aqui mano olha a sirene eu to muito ruim de sniper mata a sirene ta sozinha ta sozinha sirene atropela tem 24 tem que escurei tava solo esse cara ai mano olha os garas falando tem 81 ai morreu to sem bala dei 100 aqui não ai eu peguei não roubaram não desbloquei o fed 110 e 1 eu dei 130 110 na cowboy 14 na vida de 1 calma quebra 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 ah não deu matei to aqui to aqui jumpou nem fudendo vai olha os caras matando rapido vamos nele vamos nele aqui quer entrar junto eu peguei aqui eu peguei aqui atras pode ir pode ir muito cara muito cara snipando muito cara snipando tem 2 splash aqui vem vem aqui olha o moleque solo ta aqui vou entrar na box dele não só não trola só usando pelo matei 1 oh moleque solo aqui gente olha ai vou feinar nele moita feidei dei 80 tommy ta aqui comigo solo mata ele ele vai morrer morreu ah vei ta só correndo matei morri matei era o chubalubão ai ai o dc tem 5 em 1 cai na árvore peguei na árvore peguei 1 peguei 1 que parte que parte o cara me deu um olé fudido mano ah vai tomar no c** eu só sobe eu só ficava f***** matei 1 vc tem 4 na vida do voano matei falta só 1 agora o ultimo tem que matar as cara afro ali 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 ó tem 56 ta p***** oi amigo to entrando ta b***** gente eu já sei que eu quero f***** mais bot mais bot mata o felipe ai tem cara em cima da antena em cima da antena em cima da antena em cima da antena lá gente chile tem 24 eles tem sniper truque oi tem que matar oi tem que matar oi tira ai do e do truque aqui, mano. 110. Nice. Agora corta pra esquerda. Vamos dar voltinha, ficar nadando mais rápido. É mais legal, né? Aham. Mas agora só não atirei ninguém. Vamos andar aqui. Ah. Foi na gente isso? Foi, foi. Tô vendo. Matei, 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 matei. Onde? Foi na, foi na. Eu tenho o PED, quer usar? Nós temos três. Usa, usa. Vou usar o meu também, tá? Não, não, não. Um só. Tá tempo, cara. Tá nadando. Ah, ele tá solo aqui, mano. Fecha aí e sacode ele. Tá ligado, né? O cara agachou e ficou parado pra tirar no seis, mano. O atafou aqui, ó. Nice, fico. Em cima, em cima do bagulho, em cima do bagulho. Aí, desceu. Oi, amigo. Caraca. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro. Tem sniper, tem sniper, tem sniper. Três, dois, quatro. Vai. Vai dar em nada isso aí, Tom. Ó, tem outro trio. Outro de gatilho. Ele, ele é o duo, tá? Só pra avisar. Eu vi ele, ele tava lá. É, a mesma skin, a mesma skin. Aí, ó. Trinta. Na esquerda. Na esquerda tem box, na esquerda tem box. Ai, mano. Cagado da porra. Me pega, me pega, Moj, rápido. Ah, não me deu mais. Tomei a HE. Tomei a HE também. Tomei a HE também. Falei que o cara tem sniper, velho. Tomei a janela, porra. Vai tomar no cu. É um handle ruim, mano. Que raiva. Tomei, perfeito, Tomei. Matei um. Boa, matou o que eu tinha deitado. Torre, Moj, calma, não morre. O outro tá subindo, o outro tá subindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, o cara me acertou no time perfeito, velho. Do lag. Ih, tem cara fightando nessa casa aqui, ó. Tá marcado, mata logo. Tem cara fightando nessa casa. Agora eu sei porque eu tô tão logado, eu tô com 50 de ping, velho. O Moj tá com um de vida, mano. Time finalizar o que eu pinto lá. Tem cara fightando nessa casa aqui, ó. Tá marcado, mata logo. Sai, tá marcado, mano. Trinta e um nele. Comigo, comigo, comigo. Tô entrando. Não consigo, senão tem lá dentro. E tá no teu cone, tá no teu cone. Na vida, na vida. Me tiro. Lá dei, lá dei. Lá dei, lá dei, mano. Minha tira, mano. Cagado. O outro tá ali, ó. Ó, tô vindo tiro, tô vindo tiro. Eu tenho seis granados, Moj, pega três aqui. Consegue? O cara já me viu, mano, que desgraça Eu ouvi tiro, mano Tá, 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 provavelmente 86, estourei Tem um ali na direita, calma O cara tá subindo a montanha na vida Eu vou subir também Olha o Duquete Olha o da bolinha, a dinamo tá na vida Aqui, tá aqui Duquete esse aqui, Duquete esse aqui Ah, a dinamo tá na vida Minha granada, minha granada Tá na vida aqui comigo Um tiro Matei, matei Tem que me curar, tem que me curar Já pôs dois Sim, tô usando press, tô usando job Olha o outro aqui, ó Cuida, pô, tu tá na merda da vida Eu vou cair na cabeça de um Ai, ai, ai Vou cair na cabeça de isso aqui Tá o dois com o Moja, velho Aqui, ó, Tome, na minha box, na minha box Esconei, Tome Ele tá na sola, ele tá na sola Tem que sair? Tô aqui, Moja Matei, acabado Vou finalizar Tem, vitorei Um de vida Um, matei, matei Tem outro trio aqui embaixo, gente Tá Moja, sai daí, Moja Matei, matei, Hs Onde? Vamos, vamos, aqui Eu vou entrar na box Isso Tô dando tipo nos três Tá aqui, Tome Aqui embaixo Finalizei É, handle Tudo pede, bloqueio o pede O outro tá costra Embaixo, 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 embaixo Peguei Um de vida Um de vida O outro também O outro também tá aqui Ou é o outro trio Muito forte, mano Comemos o chupo deles Mano, eu tenho bolinha, mano Não tem ninguém aqui É, então Os caras tão todos se matando, velho Foi lá pro outro lado A gente pode fightar, mano Eu quero no cone, eu acho Não vai, tá muito forte Aham, eu só tô te louvando, tipo no vex Estourei um, estourei um Calma Eu não tenho o cone, cara Eu tô expo a mana aqui, velho Nossa, agora que eu vi Eu tô sem base de SP90 Eu tenho 500 Dá um gol aqui Deixou aqui Vou bater o skin Valeu pro lexur Peguei aqui, mano Cara, vim na trás Cara, vim na trás Estourei atrás Estourei atrás Ai, eu fui conado Fui conado, puta verga Tá de boa? Sai, sai, sai Sai Estourei um Não, não, tem, 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 cara Vim, tem, cara Vim, vamos tomar 3 Sobe, sobe, sobe Vamos morrer Ah, mano Eu fui tentar tirar o mojo, mano Rápido, vem pega aqui Eu tô no rolo Vamos, edita pra baixo Caralho Calma, calma, calma Estourei Calma, não, calma não, mano Estourei o outro Caralho, mano Estourei dois Estourei dois Estourei dois Estourei demais, mano Não tô comigo, mojo Eu estourei dois, velho Será que dá pra fazer alguma coisa aqui, velho? Ô mojo Ah, eles pegaram a bolinha Não, pegou não, pegou não Sério? Eu tô Ah, tô com a bolinha aqui, o bagulho Deixa eu no marotar aqui, mojo Tem baixo Só que, pô Não Eles nem pedem Eu não me engoli Ai, ai, ai Vamos ver Estou saindo Tá aqui do meu lado Tá com o pé, gente Não, tá? Vem cá Você tem? Não Vou jogar pra aqui Cara, deve ser zotar com uma bolinha aí Em vez de usar pad Depois de usar pad O que você acha? Quanto bala você tem? Que bolinha? Estou em duas Eu tenho oito Se fosse frio não me dá, mas é duo Dá pra ir retão Estou usando o pé de atrás Vai lá em cima É, foga Três, dois, um Vai Vou cair em cima de você Certinho Nice Vem que não vai usar a outra Dá pra marcar alguém? Dá pra marcar alguém? Aqui, ó Não, não Um cara ali atrás Cadê? Cadê? Não, eu edito em duas paredes ao mesmo tempo Dá pra usar mais uma bola Dá pra usar mais uma bola Vem, Puga Vem, Puga Vem, Puga Três, dois, um Vai Vou cair em você Ah, eu caí em cima Tá, calma Cheguei, cheguei Vem cá, vou rodar um gordo E vou dropar o bagulho Eu tenho um mini Os caras estão mais na esquerda Dez, cadê um Aqui, aqui, ó Batei um Matou Vai, deixa no BS loot ali O Mojo tem bola, Mojo Vai ali Não, não vai não Não vai, não tem nada Não vai, não vai 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 Vai, tem, Jep Não tem, Puga Tem, tem VK, 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 VK Ai, desce Nossa Nice, nice Só vem, só vem Agora dropa o jumper Toma, toma, toma Eu vou colocar aqui Tá, vai Tá seguindo eu? Sim, sim, sim Ó, eu tô ruim Sobe agora Ó, o cara em cima Ah, ele bate VK, VK, VK Presente, Mets Tá bem Calma aqui Olha Vamos lá, ó Matei um Boa Boa Boa, o cara tá solo no Rai Tem bolinha O cara já solta o Rai Mojo, você tem que pegar um refresh com a bolinha, Mojo Não, você vai ter que pegar o Rai, eu acho que agora, não? O cara tá solo no Rai Pois é Vai, eu vou ir Você consegue, você consegue? Tá 3, 2, 1, vai Ai, caralho Você me derrubou Que merda, mano Pegou? Ah Ah, bom Ele deu 40 Tá no Rai, tá no Rai Tá no Rai, Mojo Tem aí, só o cara aqui, velho O cara quitando, mano Tá no Rai, pô 50 de metro Tem que matar, Mojo Basta top 2 bolinhas Tudo é um refresh, pega a bolinha e usa pra cima, tá? Ah, tá bom Eu dei todo o fone 20 Tenho uma missa Boa Gosto Splash, tem splash Boa Pega o splash, é próximo Aí Tui, 15 Ah 2 e 2 Vai, cana, Poco Ah Tem baile, tem baile Tem baile É baile de rifle, baile de rifle, baile de rifle Não tenho nada Tá no Gordo Puga, só pra garantir só não trola aí, fiquem no raio junto, se for pular, falem junto ele tem uma bolinha só ele tá com o peido nele mesmo, tem 36 já boa, Storm eu vou cair aqui, caí no pneu ai tá aqui comigo, fudendo, não tenho arma ele morreu, tá na vida o outro joguei demais, batei dois, joguei demais bateu três velho, bateu três velho mano, a gente só matou dois, tem um vai lá, fica, não vamos lá não é o cara que sobrou então mano eu tô indo lá mano ai velho, isso é engraçado se eu morrer, eu juro que eu nunca mais jogo que eu venho ah, é um cara ruim mano, é você que você não vai matar né mas ele deve tá full loot mano, ele veio em doca você tem pump, acabou tá bom tá, mas ele vai tá no barco e eu ai, tá aqui WTF, ele tá em doca o cara tá pegando o muro nossa senhora nem fudei, tô aqui em doca eu acertei o tiro do moleque ah enfim, acho que vai fazer uma box sim tropei duas aqui mais duas um, dois, três, joga deu um tiro ainda matei dois, matei dois quebra, peguei quem que era 96, ai tá mirando em nós nossa tira a cara esse é o gueto seu trouxa pode jampar, pode jampar pode jampar, nós temos o tesouro pad esse é horrível, 37, 37 mesmo tá na box tá aqui ó na minha frente subiu desceu vou sacudindo vou sacudindo eu vou atrás desse vamo tem outro, acho que tem outro trio ai o cara é muito bom socorro dei 2 de 70 não estourou o shield 2 de 30 na real mano, não carrega minhas armas eu terei matado ele aqui aqui ó ele tem rock, cuidado matei um comigo outro sacudindo ele tem rock vai tomar nos 2 cornei não ai ai parai moleque chato eu tenho pedro, cadê esse nerd vou cagar nele aqui ó cornei meu deus do céu ai caiu comi comigo comi 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 1, 2, 3 Matei um, matei um Boa, boa Spam, spam, spam Estamos peidando Vem aqui Puga, vem aqui Puga Vem aqui Puga, vem aqui Puga Finalizei, finalizei Eu tava no Puga, Puga Vem cá, tem um Sprag Pegou outro Pet Pegou outro Pet Pegou outro Pet Gente, sobe, vem aqui Puga Eu tô com uma Rocket Puga, uma Rocket Eu tenho uma também, é uma Peraí, vamos fazer nele Peraí, tá dando na escada Peraí, tá dando na escada Aí, na direita 1, 2, 3 Eu tô morrendo Nem preciso Morreu, morreu Gente, nós temos que jumpar Me disse que ele tem Rocket Me disse que ele tem Rocket Tem não Eu tenho um Pet Eu peguei outro Pet Eu também tenho Dropa, dropa, dropei Dropa, dropa, dropei Agai, agai Calma, calma Graça Mano, faltam os caras Vamos matar os caras aqui Olha lá, olha lá Morreu Tá morta Vou jumpar, vai 3, 2, 1, jumpei Por direita Boa, por direita Tá Dá pra puxar o High depois Vamos cair aqui, na montanha? Aham, cair, cair, cair Cair, cair, cair Nossa, tomei muito, velho Eu acho que eu tô no High, hein A bolinha tava sola, hein Não vai pegar o High da bolinha 70 Estourei isso 3 da vida Matei outro Matei um Matei um Pegue o Grapper Dá mal de Rocket Tchau Botou, botou Olha o Rocket Olha o Rocket Espera aí, vou pegar minha Rocket também Puga, toma aí, toma aí Puga Você tem 15 lá embaixo Eu dou bolinha, dou bolinha Pode Rocket, Puga, eu tô com 0 Dropei duas Olha, dá bolinha, dá bolinha Ele é sola, ele é sola Matei, matei, deixa eu pegar 30 30 Matei um Eu corro acho que embaixo, só tomei Embaixo, embaixo Vou pegar, vou pegar, pera aí 1, 2, 3 Calma, calma Vai, calma 50 nele Na beira, foga Sobe Morri Ele tá com um de Fida O Tuminar que pegou a polinha Foi, foi, foi Foi, foi Matei, matei Bota só ali embaixo, aqui Matei, eu acho Na vida, na vida Porra Caralho Mas é muito bom, velho Mas é muito bom, velho Tão vendo que eu vou tentar dar dois tiros, eu vou acertar o segundo Duvida Quem são os caras aqui, velho? Tô falando Receita 5 e 20 na vida Boa São 3, mano, são 3 Tô falando que eu acho que era outro trio, caralho Tem peido aqui, tá? Onde eles pararam? Onde eles pararam? Aqui, ó Eu tenho granades Tô fazendo HE Tem 102, 102, 102 Matei um Nice, foga Caralho, pulga Taca o peido Marca, marca, marca Eu tenho mais granada Eu tô dando peido Tão, tô metendo pé, tô metendo pé É aí mesmo Ó, jumpou, velho Take 7 Na vida Matei um que jumpou Ele tá bugado, ele não tem glider O cara não tinha glider, mano Qual que você matou aí, Mojo? Ah, tá, tá, tá O outro que saiu... Levei rocket, levei rocket, bora Foga é muito bom, mano É verdade Calma, eu vou pegar o loot do moleque que eu matei aqui, porra Tá, deu nada Tá, deu nada Tá, tá indo Não deu dano Não deu dano? Trezeitinho Ó lá Um Meu amigo, velho Que porra É, eu desisto Desisto É aqui, porra É verdade, né Eu devia deixar ele atirar na gente Pra que que eu ia roquetar, mano? Nós temos o Dumbledore que está roquetando o solo Pra que? Mas não estamos usando, mano Vai chegar no final e vai ficar... Me dá mini Me dá mini Vem pegar aquela distraída, ô trouxa Tomar no cu O Kuga sozinho gastou a batida Me dá meds aí Que eu não tenho porra nenhuma de meds, mano Me dá alguma coisa pra levar que eu não tenho nada também Tô com o pet Desgraça Eu também tô Vem aqui, Puga Vem aqui, Puga Tô cimbalado em nipre Um, dois, três Você tá antes do 3, ó lá Um, dois, três Agora foi Não foi não Tá, deu, f*** Tão virando foco E aí? Manda só o que se eu tenho Quatro Eu tenho cinco Tá, f***, vamo bopar Procura um ente de tijolo aqui, mano Ó, eu tenho... Cura, sai daí, sai ali, moja Tem que jumpar, gente Um, dois, três Tem que ir nos três Tentos e quinze nos três Tentos e quinze nos três Eu dei, eu dei trinta no roupa Vem Calma, calma Calma, vai de novo Meu Deus, velho Meu, tô meu, tô me... Não, não, não Tô morto Cadê o jump aí, Tonne? Mano Tomei a duente Eu tô fazendo todo o do... Coloca o jump aqui, tô Coloca o jump aqui, Tonne Coloca o jump, tô Botai, bota aí Tira o pet Quer puxar high? O meu glide debulgou, gente Não, não, eu tô sem metas, não puxar ai, não puxar ai. É, mas tem um de bloco. É que tem brasileiro na partida, tem que lembrar. Tem cara tomando gol ali embaixo. Nós temos que pegar metas sem alguém, depois de me dar o double-hockey. Mas é vocês! Ele joga mais? Ah, sim. Hugo, olha o cara aqui. Não, mais a double-hockey sem alguém mesmo. Viar, viar. Vai dar o double-hockey? Carregando, carregando. Aqui, aqui, aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Acabou a bala. Matei em 115 e 2, 115 e 2. Eu tenho que usar. Eu tenho que usar. Vou usar gordo, vou usar gordo. Acabou a minha moto também. Usar bala de rifle, bala de rifle, bala de rifle. Bala de rifle. Pega aqui, pega. O que desgraça? Eu tenho 140 de metro. Eu tenho 140 de metro. Tá na vida, na vida, na vida. Gata, não morre. Gata, não morre. Gata, não morreu. Vamos ali agora. Na madeira, na madeira. Eu tenho 90 metros só. Eu tenho 90 metros só. Os caras que não apertam, velho. Na vida, na vida. Mano, quebra esses caras. Eles não devem puxar height, velho. Tá, eu tenho 24 balas, 24 balas. Eu tenho 150. Pega aqui, pô. Mano, vi os meds. Aqui, ó. Eu tenho 140. Ué, build aí, então. Acabou. Acabou, tu. Eu tenho trio aqui. Calma aí. Eu tenho 150, tenho 150 metros. G90. Ali, ó. G3. 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 Ah, o cara não morre, mano. O cara tá com um shield, desgraçado. Ó, o cara lá perto aqui, ó. Na vida, na vida. Matei. Ali, ali, ali. Estou indo. Matei. Tem outro lá. Pegou o loot. Pegou o loot. Pegou o loot. Pegou o loot aqui, mano. Peguei o rocket. Peguei o rocket. Peguei o rocket. Cara, eu tenho 100. Eu tenho 100. Build up a nós aqui. Não, 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 não. Mota ali. Tá bom thinkinhar. Toma, toma, toma , toma. Drop eu daadle, peguei a temptation. Matei um. Matei um . Motei um também. Boa porra! Que vontade da meu c***. Ó, o Hent 경 matou o Anônimo. Ao que apareinum, teitou um cara. Acabei de falar isso, mano. Nburger, olha os cara. O cara não me escuta, é um vermelho. Mas, cara. O cara não me escuta é um conion. Nossa tem cara, que desgraça. Vou dropando no Bam mana. Eu também... Não, não. você tá muito ruim, você vai nadar, Tommy. Tá maluco? É sério? Vou mesmo, vou mesmo, vou mesmo. Tô brincando, vou nunca. Pera, tem. É ghost, é ghost. Quer buscar que é boludo ou é uns hundle que não tem ponto. Um moleque vai nadar também, acho que o Mojo é o melhor. Eu não vou nadar, eu vou cair no drop, mano. Tá, o Mojo é o melhor, mano. Mojo é o melhor. Pera, se isso aqui é uma R, eu caio aqui. Se isso aqui é uma R, eu caio aqui. Ah, é uma pump. O cara pegou, pegou não. Olha, eu caio bem, tô caindo muito bem, mano. Eu também, eu também. Ai. Peguei tática. Peguei tática também. Peguei AUG. Matei um. Tá aqui na vida, matei. Horrível. Ai mano, valeu seus trouxas. Eles estão tentando desgrifar, esses merda aí são os bots. Vem, 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 vem. Eu caí, eu caí. 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 É, eu tô vendo. Me dá uma bala de sniper, bala de sniper. Pega aqui então, pega aqui então. Vem aqui, vou dar splash em vocês. O problema é matar esses trouxas mano, de barco. Nosso lucho tá mil vezes mil anos. Pega os splash aqui então. MagnusOR Mittel. Actua na vida, tua na vida, tua na vida. Caviu, eu acertei ó. Eles estão na med, Askerna. Eu também tenho, toda pela bala de sniper. Ah, o cara é um deus da R. T9 ... Ai! 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 Ar necklace! Cê Sonic! eu tô na vida tome relaxa 2x2 tome foi na 1 chorei atrás de c tome dei 20 atrás de c tome to de boa relaxa fuga eu tenho um flash sobe fuga sobe fuga sobe aqui é a tática 4x2 tome o tome fica do lado do boneco do tome fuga tem mais flash não não eu tinha a tática fuga você tem 12 já 50 tem 50 tem um de vida um de vida velho peraí eu tenho que pegar eu vou pegar o card tá 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 olha os cara lá embaixo eu vou arriscar não 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 matou 105 eu tentei hypear o tiro se tu realmente matasse ia ser tão legal eu falei não não matou ia ser tão legal o clipe o cara saindo lá da c 600 tem mais tem mais de uma tem mais de uma tem mais de uma tem mais de uma onde puzenta de metro lá no não nasce que desgraça velho os caras Mata! Tu mata os caras longe, o outro mata os caras perto. 75, já tomo 2, tomo 25 já. Cara, muito bom. Vai tomar no cu, mano. Vamos pegar esses caras, velho. Vamo, vamo. Eu tenho 6 também. Aí estamos girando. Pera, vamo grifar com esse cara que o cara deitou, mano. Vem. Eu dei 80 numa louca. Os crios de 20. Vem. Vem. E esses outros que eu dei? 3 de 75? Não. Ah, mano. Os caras estão me voltando. Eles tem sniper também. Vem pra cá, vem pra cá, Cupinchar. Vem pra cá. Nós podemos segurar eles, literal. Eles vão vir pra cá, nós vamos matar os 3. Você tem. Você tem. No 3, aqui, Monja. 1, 2, 3. 3. 22. Ele tá segurando. Não aperto. Aí, aí. Também sai para do outro time. Não, é do mesmo, é do mesmo. Não tem 3 ganhada ainda. Tem 21 no shield. Eu tenho que ganhar também. Nós tem que fazer esse cara parar em box, velho. Calma, não gasta, não gasta, não gasta. Tá, 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 tá. Tem que garantir uma kill. Tá aqui vando, velho. 60. Pararam em box? 43, estourei. Mano, nós já... Estourei todos. Aí, agora. Eu vou fazer ali. 40 na vida, 40 na vida. Agora, é agora. Ah, tá numa posição muito ruim, mano. Tenta vida. Taquei 3 aí, porra-se. Em cima de você, Tommy. Tô ligado. Ah, tomei. Tô me curando. Tô contigo, Tommy. Tá descendo. Vai indo pra safe, vai indo pra safe. Vai indo pra safe, vai indo pra safe. Vai dar muito mais dano nesses caras. Fez uma... Fez uns aped, eu acho. 36. Fez uns aped ali. Rasga, rasga. O primeiro, o primeiro, o primeiro. Tá na vira, tá na vira. O primeiro, 25 na... Matei, matei. Vou de trás agora. 27. 21. Tô! Vai rando, é rando, bora. Tá, ele tá com um de vida. Pode deixar, pode deixar. Olha lá, olha lá o bonequinho andando. Eles tão fugindo, tá fugindo. Que que vou fugir, olha lá. Patiando... Tem cara, tem cara. Cuida pro grita. Nossa, se nós tivésse ganhando nada, era friki ontem. Vai cara na minha frente. Vamos ficar chillin, vamos ficar chillin. Notin Jam. Tá rampando? Tá rampando foda. Calma, calma. Tô deixando nós aqui, velho. Cara, quase a naivada mais inimiga da minha vida. Ué. Tô tomando 3, Monja. Ele tá doendo gordo. Calma, calma. Ele tá doendo gordo! Ué, cadê? Matei do outro trio, matei do outro trio Onde tá marcado, onde tá marcado Dá pra finalizar eu acho Tem seis peida ali Tinha 25 Finalizou, finalizou Mano, tem gordo, tem splash lá Tem ped? Alguém tem ped? Não Cara, tem um ped e fira lá no W, hein Se Z for, a gente gasta todos os metros pra chegar lá Tô indo lá, tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá Seria bom, hein, se a gente conseguisse Dá pra ir, velho Ai, ai, estamos de novo, mano Olha que doença Cês querem ir lá, velho? Ah, o cara já tá rotando O que é isso, mano? Peraí, eu vou se naipar, vou se naipar Deixa eu spamar, sai Eles tão querendo fazer nós usar a pad Vamo, mano, vamo Nós tem que descer aqui Vem, 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 vem Follow me, follow me Tô following Já tô mar de cima, mano Vem, 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 vem Tô me curando Ai, eu aqui, ó Vem, vem, vem Vem comigo, vem comigo Tão 200 metros Tá 200 metros com o vídeo Também, também Vou fazer o short, tá? Vai, vai, vai Vem, vem Pera Cai no metal e fui bloquear Cair no metal e fui bloquear Cair no metal e fui bloquear Tem que matar o quem? Tem que matar o quem? Tem que matar o quem? Ah, não tem pra subir Entra no box Matei um Na vida Tem posta Tom, matei um Nice Peguei o glube, glube Peguei o glube, glube Tô rodando, tô rodando Tô rodando, pulga Vem comigo Como assim? Tô rodando glube, glube Vem Tô tentando Tô tentando Aqui não é meu Deu tempo, deu tempo Mata Nossa Ai tu Tem grafter, Tommy Tem grafter, Tommy Vem pra mim, Tommy Vem pra mim, Tommy Vem pra mim, Tommy Morre, morre Gordi tem 3 Não, vamos Costa, costa Matai É um É um Deu tempo Tá no gags Tá no gags Tá no gags Isso é limite Aaaaaaah 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 Cara, tem 3 caras Tem 5 caras que vão jogar melhor que eu Nossa, mano Tem, tem um rifle de caça Tem, tem um rifle de caça Que que isso ali é azul Uma pistola Mano, tem muita gente, velho Tem muita gente Peguei papel azul Peguei papel azul Mata os caras aí, Mojo Rápido Calma Peguei outra pump, Tommy Pega aí Pega aí Comigo, comigo 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 Tem 2 Tem 2 Tem 2 Tem 2 2 em 4 Nice Finalista Finalista Pega o Messi Me revive Eu tenho ponto É Eu tenho ponto Eu tenho ponto A esquerda ali Tem cara aí na casa Na casa Na casa Na casa Não Dei dano Que dizer Ai 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 Peguei Ele morreu 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 Tá aqui Trito da vida Fiz me curar gente Fiz me curar Fiz me curar Fiz me curar É você gente, eu to me curando. Ah, foda-se, vou curar mais não. Aqui, aqui, 60, 60! Na vida? Ah, finalizou, não, não shield, mano. Matei, matei, matei! Boa! Não achei 12, cadê a 12? Achei. Boa, calma. É só conar, é só conar. Ali. Aqui não é seu. Calma, não é bom. Vinte e um. Matei. Tem mais um, tem mais um. Mais dois, gosta do Monja, gosta do Monja, tem um. Comigo também tinha. Acho que eu vou rampar o Munja e ruxar, mano. Monja tem muito metro, Monja, tem metro pra carai, até amanhã. Tomei dan na vida, Puga. Tem cura? Tem, toma vantagem. Puga, faz play, Puga, vai, eu confio. Tem metro pra carai. Ele tá em cima, mano. Tem um papel azul no pra esquerda, Puga. Tem um pra trás. Na vida! Tem um comigo. Puxa ele, Puga. Matei, matei. Na esquerda, Puga. Calma, calma. Calma, tô pegando carga. Ali, tá ali, atrás da parede, Puga. Ali, atrás. Aí. Ai, que porra! Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Eu tô com três. Gordo. Mano, vocês estão full shield, mano. Eu confio com vocês. Puga, ajuda o Monja. Tá vindo? Tá vindo. Vem, Puga. Nossa, eu dei cinquenta. Puga, eu tenho. Ah, tá. Vai, Monja, vai. Matei um. Finaliza, finaliza. Só finaliza, gente. Calma. Tem, tem splash, tem splash. Tem splash. Ai. Tem splash. Nossa! Você finalizou, né? É, Zé. Boa. Nice, né? É porretão, cuidado. E o outro é pop em mim. Vai descer aí. Tá na vida, velho. Nossa, você é um deus. Joga o gigante. Joga o gigante que ele quer. Ele sai voando. Nossa. Tem que jogar no lado, no chão. Aí. Se conseguir pegar exato, ganha. Ele tá sem mess, tá sem mess. Tá, tá, calma. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, ai, 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 ai. É bot, é bot. Opa, não é tão bom, porra! Caralho, mano! Eu achei o cara que entrou no lixo ali, mano. Ah, foda-se também. Se ele morrer, morreu. É, morreu, morreu, foda-se. Nem precisa me mudar não, mano. É, deixa eu matar, lobby. Tá muito sem graça esse Kame aqui. Poxa. Posso ficar com a Pumblend da Mítica? Tô nem aí, tô nem aí, pode ficar com ela. É, carai que explicção, mano. Caralho, fudeu. Relaxa, relaxa, o bagulho é louco. Deu jeito é glider, não sei como. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, para a esquerda tem um porretão lendário. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o outro do mano? Cai, cansa, já cai. Calma. Acabou meus metros, acabou meus metros, acabou meus metros. Eu não sei onde o outro do mano tá, velho. Ai, tomei, tomei na vida. Mano, tava lá pra pôr, gente. Vem cá, vem cá. Ai, em mim. Ah, eu dei 50, 80. É random, é completo random, Monja, eu confio. Ele tá se tomando mini. Eu falo que não tem skills, mano. Tá, é completo random, eu dispostei um rival. Flagou. Flagou. Matou, matou, matou. Ah, é completo random, mano. É, é igual, chefe. Matou e finaliza. Matou, 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 matou. Matou, 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 matou. É gosto, é gosto, é gosto, mano. Vocês vão mudar nenhum na vida. Quem? Mais uma? Hot, mano? A gente tem três games. Vai, 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 vai. Bora, nós vamos usar a bolinha, tá? O lixo, quer dizer, o lixo. Tá, 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 tá. Caiu o cara aqui. Viu? Caiu o cara aqui. Já tá indo pra lá. Deixe, desce aí, deixe, desce aí. Vem da frente. Ai, tem aqui os três. Vai, tá, vai, tá. Deixe, três e um. Não, eu tô mandando... Não, eu tô dando mini. Tô no high, gente, tô no high. Consegue pro limite? Ai, 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 ai. O povo. Deixe, sessenta e um. Tô subindo. Tá descendo, tô descendo atrás de vocês. Tô dando um gordo. Eles vão atrás do mojo. Deixe, bate comigo. Deixe, treze, treze, oitenta e nove. Estou em dois, estou em dois, estou em dois. Deixe, treze, 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 treze. Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Tô sacudindo, tô sacudindo. Tá, eu deixo frente na vida desse bot aqui. Tô nem aqui. Oitenta e um na vida. Matei outro. Boa. Tô bezu, bora, 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 bora. Eu pego. Tô bezu, bora. Tá, larguei o board aqui, larguei o board. Tô levando. Tô do 2 de jorda. Dropei, dropei. Tô indo, falou pra vocês. Tô indo. Vem cá que eu tô buildando aqui pra nós. Tô jogando granada nele. Desculpe, né? Tem um na direita. Trinta. Tô no hard. Boa. Tem um embaixo. Esse vai dar inbox? Fiquei em branca. Sim, fechado, tô jogando granada. Tô indo, tô indo com o Moja, tô indo com o Moja. Matei um, matei um. Nice. Nice, porra. Um saco de. Tô contigo, Moja. Nice. Aqui embaixo, eu acho. Tá quase, tá quase. Calma. Vamos, Edita. Onde é, boss? Ponei. Calma, eu tô fogando. Na vida, matei, matei. Matei, matei. Nice, porra! Nice, caralho. Acho eles. Nossa, não abri ainda. É o que eu tô, né? Tem um por aqui. Aqui lá, Tommy. Comigo, 71. Oi, tô subindo, tô subindo. Tô subindo também. O que você, Tommy? Toma o Moja. Eu tenho um rocket. Cadê ele? Subindo. Ah, subindo. Aqui vem. Esporei um. Tem que me procurar. Tem que procurar. Tá, não dá pra buildar nada aqui. Comigo. Tô dando o mini. Matei um, matei um. Nice, Tommy. Me fica letrando. Me fica letrando. Tá, me fica letrando. Tá, me fica letrando. Só mais um, só mais um. Aqui na minha boca. Na vida, na vida. Na vida. Tome. Tô indo, tô indo. Finalizou, desgraçado. Hoje, me dá um. Tá com um, literalmente um. Tá com literalmente um. Outro que é letar. Pera aí. Nice. Tem mais cara. Tem mais cara. Matei ele. Tem mais, só vai, mano. Se der, mano. Engole eles, não foda-se. Engole eles, não foda-se. Tem que me curar. Aí, vai. Come, Moj. Come, Moj. Moj matou um. Matou outro. Sacode, sacode. Eita. Copa em Lengara. Vai, vai. Tem mais. Vai, vai. Ruxa eles. Ruxa eles. Não para, não. Tem mini? Vai, vai, Tommy. Vocês não tem tempo, não. Tem que rushar. Tá ligado. Bora, vai, vai, vai. Tem três em vivo, Tommy. Puta merda, verdade. Vamos, vamos. Vai, come eles. Pode comer, engole, mano. Olha isso, cara. Cara, você tá meu. Matei eu. Mata o finalismo. Finalismo. Mais esse, porra. Também é box. Também é box. Tá. Deixa eu morrer. Tá lá. Agora é você. Vai pra cima. Vai pra cima, mano. Sem dó. Top 5. Meu Deus. Só prende muito foto. Vai, Moj. Só entra, entra, entra. Nossa. Entra, mano. Só entra. Tanca tiro, moj. Tem seis minutos. Vai. Tanca tiro, foda-se. Desgraçado. Ai, entro. Na esquerda tem outro. Tá subendo, velho. Picareta, foda-se. Mais esse. Suicida, suicida, suicida. Suicida, suicida. Caralho, moj. É muito bom, mano. Caralho. Tem cara aqui em cima. Cara aqui em cima. Tô vendo aqui, ó. Tô agachado. Tô vendo. O raio da agência sempre tem que ser nosso, mano. Eu tô de greve. É impossível. Mano, vou fazer HE neles. Faça, faça, faça. Vem comigo. Eu preciso de seis comigo. Eu tô perto. Eu tô perto. Tô de greve. Vai, faz com o Tommy. Faz com o Tommy. Vem, 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 Tommy. Vem, Tommy. Tô indo, tô indo. Dropei três. Vai junto comigo. Só tacar mais pra cima do que o normal. Um, três. Um, dois, três. Matei um, matei um. Nice, nice. Só vai, só vai, só vai. Cuidado, cuidado, Tommy. Não exagere. Relax, relax. Tô aqui, tô aqui. Outro abel dando pro raio. Ok, só o outro aqui, ó. É outro trio? 150. É o bot. Vai restar, gente. Vai restar, vai restar. Gente, eu acho que é o outro. Não, tá. Eu solto aqui. Cadê o cara? Ah, ah. Girei foco, girei foco, gente. Entra na minha boca. Eu tenho esse flash. Não, mano. Isso é insano. Pois é. E mim? Ajuda, ajuda, ajuda. Ah, mano. Tô, tô no low. Vem virar cinco flash. Tô lá no Tommy. Tô lá no Tommy. Tô lá no Tommy. Tô aqui, Puga. Ugo, desce, ajuda. Torei, é um jogo. Pega o grappler, pega o grappler. Ah, fudeu muito ruim, vai. Sai no low. Mano, a gente deixou os caras restar, mano. Que play ruiva foi essa? Sai daí, Mojo. Sai daí, Mojo. Sai daí. Vou jumpar, jump aí. O cara nem tão bem no camp, mano. Vai se fuder. É literalmente pra grifar, olha isso aqui. Pô, tá de boa? Não, tô morto. Cara, a gente faz o low demais também, mano. Tava free. Tudo bem, pelo menos eu tô rebootado. Eles tão vindo lá atrás de mim, só aproveita. 250 pontos, tem que ganhar uma partida com 30 aqui, ó. Fuder, mano. Tem que ser o Kito, filha da puta. Ó, viu? Grifo o Tommy, Grifo o Tommy. Esse negócio de madeira, ele tá me dando medo. Fiz de dano muito, não, é? Não, é? Ai, velho. Que vontade de mijar de merda, mano. Caramba. Pega uma garrafa e mija a garrafa. Tá bem, tá bem pra você. Não, tá bem. Tá bem não, velho. Tá full aberto aqui, ó. Não tem build, porque não é nossa sacada, velho. O cara da bolinha tão indo. Quer aproveitar e ir pela direita? Não vale a pena. Não. Ele jumpou, ele jumpou. Procura, vai no cone. Ué. Calma. Ai, tá cheio. Nossa, GG demais, mano. Calma. Caraca o trem, queiro, velho. Vai tomar do gás demais. Nem fudendo que os caras tão atirando, velho. Faz uma bomba de pedra lá na ponta, mano. Tá. Tá de madeira. Que tal é entrar na sua bomba. Ai, ai, ai. Tem build. Ai, can't. Top is boa, top is not. Tem que ir pra cá. Espera, tem ninguém aqui embaixo. mora tem, caiu um droga lá na frente hein, cuidado com a mata de cima eu ganhei só isso até puxou longe oh Fred nossa nice demais oh porra baixo, baixo oh cara, oh cara, só pega os meds e sai tem mais tijolo, tá tudo bem meu Deus, esse é muito bom velho 200 meds derrubou vc vei vc 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 Boa noite! Joga muito, mano!